Bem-vindos à nossa cozinha, eu sou Gabriela Zamboni e a decentinha de hoje é uma delícia e muito fácil brigadeiro de churros quer aprender? Então vem comigo Você vai precisar de uma colher de manteiga ou margarina e uma caixinha ou lata de leite condensado E agora nós vamos mexer até dar o ponto de brigadeiro Olha só quando que é o ponto quando você passa assim a espátula o caminho se abre e daí fecha Esse aqui é o ponto do brigadeiro Vamos desligar um pouco Se você ver que não vai endurecer é porque errou o ponto aí você põe de volta na panela e continua o processo Eu sempre falo isso nas visitas de doce Você pode untar um potinho e colocar no porto ou no prato pode untar um prato também aí vai esfriar mais rápido ainda se for num prato Coloca um plástico filme e quando estiver frio nós vamos enrolar Tá aqui o nosso docinho já gelado Vou colocar aqui nessa tigelinha meia xícara de açúcar cristal é uma colher de sobremesa mais ou menos de canela A gente mexe esse açúcar com canela De preferência, utilize açúcar cristal O demerara também dá, gente O demerara também fica bom Ó, fica bem mais bonzinho assim Bom, eu não utilizo margarina para untar as mãos, tá? Eu costumo molhar as minhas mãos assim, ó, com água gelada E aí a gente pega a quantia de doce que a gente quer, né? Pra fazer o tamanho que a gente quer Acho que eu vou fazer maior porque essas minhas forminhas são aquelas bem grandes Vou fazer doces bem grandes porque as minhas forminhas são grandes Bom, a gente coloca aqui no açúcar com canela A gente enrola esse docinho no açúcar cristal com canela e a gente deixa em média 8 a 15 horas o docinho parado Aí vai criar uma espécie de crostinha ao redor do docinho Gente, isso é sensacional É uma delícia Fica muito bonito e muito gostoso Então o ideal é que você faça o doce e consuma ele no outro dia Gente, quero lembrar que existem várias formas de fazer esse doce Mas essa aqui é a receita mais fácil Mais fácil, menos ingredientes E fica bem gostoso Fica uma delícia Pode fazer que eu garanto Faça e depois me conta Aí, se você quiser, pode decorar eles E aí você coloca um pouquinho de doce de leite Assim, cada um, ó Dá um charme todo especial E aí, se você quiser E aí, se você quiser E aí, se você quiser